Agora vamos falar de crédito facilitado para pessoas físicas e empresas. O governo suspendeu até 30 de junho uma série de exigências para a contratação de empréstimos. Vamos ver na reportagem. Com as quedas nas vendas durante a pandemia, a ótica da Leila precisou de um empréstimo bancário para manter os cerca de 300 empregados. Foi altamente facilitado, não teve burocracia, conseguimos passar essa etapa de grande turbulência. Desde o início da pandemia, empresas e pessoas físicas no país têm sido beneficiadas com ações do governo federal que facilitam o acesso ao crédito. No ano passado, uma medida provisória suspendeu requisitos para a contratação de empréstimos em instituições financeiras. Neste mês, a MP foi atualizada e os benefícios passaram a ser válidos para bancos privados e não somente públicos. Além disso, o fim dessa suspensão foi adiado para 30 de junho deste ano. Os bancos estão dispensados de exigir, por exemplo, a entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, além da quitação das obrigações eleitorais e da regularidade com o FGTS e o ITR, Imposto Territorial Rural. Também foi revogada a necessidade das empresas apresentarem certidão negativa de débitos nas operações envolvendo recursos públicos. Essa medida provisória, então, vem de forma pronta para facilitar o acesso ao crédito, tanto das empresas como dos trabalhadores, no momento correto, no momento em que a crise está exigindo que se faça isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.